Fertilizar a terra com urina humana Eficaz e menos poluente, a técnica é considerada por pesquisadores e ONGs uma alternativa para fugir dos fertilizantes químicos e da poluição ambiental. Os fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsionam a produção agrícola, mas quando usados em excesso, poluem o meio ambiente. Além disso, o preço do produto é bem alto, ainda mais com a guerra na Ucrânia. Se pudéssemos substituir nossos fertilizantes nitrogenados pela urina que contém nitrogênio, em vez de perdê-la nas estações de tratamento de escuto, porque hoje é isso que acontece, poderíamos reutilizar a urina em nossas lavouras. Separar e coletar a urina requer mudar os hábitos sanitários, a rede de escuto e, sobretudo, superar o preconceito. A captação de urina em banheiros já foi experimentada em ecocidades suecas no início da década de 1990 e mais tarde na Suíça e na Alemanha. Os testes também estão em andamento nos Estados Unidos, África do Sul, México, Índia e Etiópia. As primeiras gerações de sanitários colhedores de urina foram considerados pouco práticos e antiestéticos. O receio com o odor também foi um empecilho. A ideia de usar água para dar descarga está se tornando cada vez menos aceitável, a partir da conscientização das pessoas de que a água é um importante recurso que está se tornando escasso. É um desperdício quando se sabe o valor da água em áreas urbanas. Mas? As pessoas estão prontas para comer alimentos fertilizados com urina? Um estudo mostra diferenças marcantes entre os países. A taxa de aceitação é muito alta na China, França ou Uganda, mais baixa em Portugal ou na Jordânia. Tinha dúvidas sobre produtos com fitofármacos, drogas que podem ser encontradas na urina. Mas já se verificou que há muito poucos resíduos encontrados na urina. Há mais no corpo do que na urina. A urina deve travar uma grande luta para se estabelecer como uma alternativa aos fertilizantes sintéticos. Mas os defensores acreditam que o aumento dos preços da gasolina e o desejo de muitos países de fortalecer sua soberania alimentar podem ajudar no processo. A guerra na Ucrânia, que provoca temores sobre a falta de fertilizantes, é uma ajuda extra para a aceitação da urina.